Começando a comparação, o Samsung Galaxy A10 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,6 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi 7 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A10 tem tela infinita de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do Redmi 7, temos display infinito de 6,3 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A10, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi 7 traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A10 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 2 GB de memória RAM. Já o Redmi 7 também vem com Android 9, mas com processador Octa-Core ligado com 2 ou 3 GB de RAM. Além da bateria 3.400, o A10 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Redmi 7 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 16 ou 32 ou 64 GB. Expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A10 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Redmi 7 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.